DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ Tem gracinha porra Tem gracinha porra Tem gracinha porra Tem gracinha porra Ela quer fazer menagem Pra treta ela traz amiga Ela quer fazer menagem Pra treta então traz amiga Vem com a tchaca na minha cara Vou tacar tchaca na minha pica Vai, pô Vem com a tchaca na minha cara Vem com a tchaca na minha pica Vai, pô Grita aí O fogo que essas piranha mais gostam Grita aí O fogo que essas piranha mais gostam Quem tá destacando é o DJ Lua PJ Quem tá destacando é o DJ Lua PJ Toma no cu, toma, toma, toma na xota Toma no cu, toma, toma, toma na xota Vai gostosa Então grita aí O fogo que essas piranha mais gostam Grita aí O fogo que essas piranha mais gostam O APJ tá mandando o mandra que confirma tudo, vou botar, botar com força, vou botar no ultra. O baile tá lotadão, já tá quase amanhecendo. Vou te tacar o pau no meio do movimenta aí, vou te tacar o pau no meio do movimenta aí, vou te tacar o pau no meio do movimenta aí. DJ Mandrake, 100% original. E aí DJ Lua PJ, tem gracinha porra, tem gracinha porra, tem gracinha porra. Tem gracinha porra.